E a capital federal vivendo um dia agitado, mais cedo o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Leandro Dossi, tomou posse nesta quinta-feira. A cerimônia em Brasília contou com a presença do presidente Lula e inúmeras autoridades parlamentares e ministros da Suprema Corte. Repórter André Anelli aqui no Jornal Jovem Pan. Qual foi o destaque dessa cerimônia de posse tão aguardada em Brasília? André, bem-vindo, boa noite pra você. Obrigado, Tiago. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O princípio da harmonia entre os poderes, como a gente viu agora há pouco com a Janaína Camelo, também foi repetido diversas vezes pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Os três participaram da cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, cerimônia essa que foi dividida em duas partes, basicamente. A primeira, aqui no Palácio do Planalto, e que contou com a participação das autoridades, oficializou a posse do novo ministro. E a segunda parte ocorreu no Ministério da Justiça, onde houve a transmissão de cargo de Flávio Dino para Lewandowski. Em um dos discursos, o novo chefe da pasta disse que a meta principal da gestão dele vai ser o combate à criminalidade. A pasta cuidará da defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. Cuidará também da defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor, da nacionalidade, migrações e refúgio, da ouvidoria geral do consumidor e das polícias federais, da prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, da cooperação jurídica internacional, da coordenação de ações para o combate a infrações penais em geral, com ênfase em crime organizado e crimes violentos. Ainda no discurso, Lewandowski disse que não existe solução fácil contra o crime organizado e que a superação do problema passa por políticas públicas, além da enérgica ação policial. E juntamente com os discursos e prioridades, o novo ministro também apresentou oficialmente a equipe que vai ocupar o segundo escalão da pasta. Manuel Carlos de Almeida Neto vai ficar na Secretaria Executiva, inclusive substituindo Ricardo Capelli. E na Secretaria Nacional de Segurança Pública, entrou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Os nomes foram escolhidos durante o período de transição de ministros, que aconteceu e começou no último dia 23, foi encerrado então agora com essa transmissão de cargos. O agora ex-chefe da Justiça no governo Lula vai retomar temporariamente o mandato de senador pelo Maranhão até a posse no Supremo Tribunal Federal, marcada para o dia 22. Nesse intervalo de menos de 15 dias, já que vai haver então o recesso de carnaval entre esse intervalo, Dino garantiu que vai apresentar pelo menos cinco projetos de lei. Um para impedir acampamentos em frente a quartéis, outro sobre prisão preventiva e audiência de custódia, e um que estabelece a destinação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o reconhecimento de mérito de policiais. O ex-ministro da Justiça, agora senador e futuro ministro do STF, não deu detalhes a respeito das demais propostas, mas ele garantiu que são cinco, mesmo nesse intervalo pequeno no Legislativo. Tiago. Pois é, estaremos acompanhando o André Anelli de Brasília, você volta daqui a pouco. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre Flávio Dino, mas Dora Cramer, eu te pergunto, claro, sobre a posse de Ricardo Lewandowski. Você ontem até se questionava como é que seria essa posse, o que ele falaria durante a posse. E ele fez, claro, referência à questão da segurança pública, mas um ponto que chamou a atenção também é essa aproximação que, ao citar o Supremo Tribunal Federal, ele coloca o Supremo também junto com o próprio governo. Dora. Pois é, ele falou, o diagnóstico eu achei bem bacana, perfeito. Agora, só um parê, você vai me deixar falar do Dino depois, né? Vamos, a gente vai falar daqui a pouquinho, claro. Ah, tá ótimo. Não posso perder essa oportunidade. Não, não vai perder não. Pois é. Pois é, aí o ministro Lewandowski, achei que ele fez um diagnóstico, que é um diagnóstico que tá aí, o que tinha que ser feito. Acho que também deu a importância devida, reservou o espaço devido pra questão da segurança, porque ali ele listou todas as atribuições, são inúmeras, do Ministério da Justiça, mas aí disse, não, a prioridade, o foco, o principal é a segurança, e citou o fato da segurança junto com a saúde ser o assunto de maior preocupação da população. Portanto, ali mostrou que tá antenado. Quando falou do que fazer, também, ele falou em união nacional, não se esquivou, não deixou. Claro que citou a questão constitucional de ser o papel dos estados, mas diz que o enfrentamento é geral, é total. Achei que ele foi um pouco, assim, generoso quando disse que o crime organizado está começando a se imiscuir no poder público, não tá começando coisa nenhuma, né, tá mais do que introjetado no estamento estatal. Agora, a questão toda, por isso que eu digo, o diagnóstico, beleza, é isso mesmo. Tá, mas e aí, como vai fazer? Ele disse que vai ser uma continuidade do Flávio Dino. Talvez tenha sido só uma gentileza, uma maneira de se referir, mas ele precisa, ficou devendo, mais à frente, talvez, venha isso, de, digamos assim, um plano de ação. Tá bom, como aplicação desse diagnóstico, como fazer esse embate? Isso ficou faltando, talvez, porque ele tenha considerado que não fosse o momento. O Kobayashi, claro que ele não ia falar que vai mudar tudo, enfim, fala em processo de continuidade, mas agora toca num ponto importante e, a partir de agora, qual vai ser a articulação que ele terá com os próprios governos dos estados, né, pra falar sobre a segurança pública, que é um problema crônico do Brasil? Você sabe que o ministro Lewandowski vai ter muito mais facilidade pra essa interlocução com os governos dos estados, porque ele tá vindo do judiciário, não tá vindo da política como o Flávio Dino, né, ele não tem uma filiação partidária como era o Flávio Dino do PSB, enfim, não participou da corrida eleitoral da última, por exemplo, então isso facilita o contato do ministro Lewandowski com todos os estados, assim como facilitou, por exemplo, o contato com o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, que dificilmente teria essa fácil interlocução com o ministro Flávio Dino. Então, isso é um ponto positivo nessa nova gestão. Agora, me chamou muito a atenção, na diferença dos discursos do que saía para o que entrava, do ministro Flávio Dino para o ministro Lewandowski, que o ministro Flávio Dino, ele faz um brevíssimo balanço a respeito da sua gestão, em especial em relação à segurança pública, diminuição de determinado crime, conseguiu tal feito, foi bom nisso, foi bom naquilo. Ou seja, ele exalta um trabalho, em especial em relação à segurança pública. E o ministro Lewandowski, quando vai ter a palavra, ele fala dos desafios da segurança pública e fala muito mais sobre essa pasta do que propriamente da justiça, já que permaneceram os dois assuntos dentro do mesmo ministério. Então, fica até meio que contraditório. Foi muito bom e agora é um grande desafio. Isso mostra, de alguma maneira, que essa ideia de continuidade, de estarem tão afinados, na verdade, a gente vai ver mesmo agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, na gestão do ministro Lewandowski, se as mudanças começarem a acontecer.